Menino e menina tá na hora, seu moço perceba agora, senta aqui lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora, linda moça sem demora, senta aqui lá vem história Senta aqui uma história, eu vou contar, falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três, história então começa é uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três, e a história então começa é uma vez E era uma vez Eu sou a professora Ana Paula e a história de hoje é a Bruxa Salomé Era uma vez uma pobre mulher que vivia bem longe além das estradas cobertas de poeira Com seus sete filhos Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo Todos os dias antes que a mamãe saísse para o mercado as crianças ajudavam-nos a fazer de casa Um dia depois que tinha terminado a mamãe disse Como vocês são umas crianças muito boazinhas, podem pedir o que quiserem, que eu trago do mercado As crianças ficaram radiantes e cada uma sabia exatamente o que queria Segunda-feira, segunda-feira pediu um pedaço de manteiga, terça-feira um canivete, quarta-feira um jarro de louça, quinta-feira um pote de mel, sexta-feira um pouco de sal Sábado queria bolachas e domingo pediu uma tigela de pudim de ovos A mamãe se despediu das crianças e pediu um conselho Tenham muito cuidado e lembre-se Não abra a porta para ninguém estranho e nem cheguem perto do forno Assim que ela saiu, as crianças trancaram a porta e começaram a brincar Não se passaram muito tempo quando apareceu a bruxa Que vinha lancando pela estrada e puxando uma carroça bem pisada Chegando perto da casa, deu umas batidinhas na janela e gritou Sou a bruxa Salomé E cada passo deixou entrar e disseram Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo Não deixou entrar A bruxa Salomé tirou um carrinho, um cachimbo do bolso Vamos meus coraçãozinhos Tudo o que eu preciso é um pouco de fogo para o meu cachimbo Eu só queria um pouquinho de palha incandescente Não podemos, não podemos, disseram Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo Nossa mãe falou para não mexer em fogo Salomé se aproximou Pegou na carroça um saco Tenho certeza que a mamãe de vocês não vai importar Olhem, se vocês deixarem eu entrar para acender o meu cachimbo Eu vou dar isso que está no saco As crianças olharam pela janela Não acreditaram que viram Ouro! Gritaram Então destrancaram a porta e deixaram a bruxa entrar Depois correram até a lareira E pegaram diversos pedaços de palhas incandescentes Para acender o cachimbo dela Mas assim que o cachimbo estava aceso A bruxa Salomé tirou do chão e gritou Ha! Agora fiquem vocês! E imediatamente transformou as crianças em comida Segunda-feira virou um pedaço de pão Terça-feira virou um pedaço de torta Quarta-feira virou leite Quinta-feira virou mingau de aveia Sexta-feira transformou-se em um peixe Sábado em um queijo Domingo virou uma costela assada Em seguida Salomé reuniu toda aquela comida E colocou na sua carroça Sem olhar para trás Começou a puxar estrada fora Passou pela ponte Cruzou a cidade Finalmente penetrou na floresta Onde ficava sua cabana Logo depois a mãe voltou para casa Carregando uma cesta enorme E lá dentro estavam todas as coisas Que as crianças haviam pedido Um pedaço de manteiga para segunda-feira Um canivete para terça-feira Um jarro de louça para quarta-feira Um pote de mel para quinta-feira Um vidro de sal para sexta-feira Bolachas para sábado E uma tigela de pudim de ovos para domingo Segunda-feira Terça-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Respondeu, mas ninguém respondeu Mas ela viu pedaços de palha incandescente pelo chão E saiu procurando Quem pegou meus filhos? Quem pegou meus filhos? Um pássaro preto Viu tudo o que aconteceu E ficou com pena daquela mulher Passou pela janela E falou Siga-me Foi a bruxa Salomé Ela perdeu o pé E eles deixaram ela entrar Com a cesta na mão Mamãe seguiu o pássaro Estrada fora Passou pela ponte Cruzou a cidade E os campos de trigo E atravessou a floresta Até chegar na cabana da bruxa Salomé tinha acabado de se sentar Na mesa de jantar E ia dar a primeira dentada Quando ouviu a batida na porta Deixe-me entrar Gritou a mãe Quero os meus filhos de volta Você não pode entrar Disse a bruxa Seus sapatos estão sujos Então eu tiro Disse a mãe E assim fez Deixe-me entrar Gritou a mãe Quero os meus filhos de volta Não pode entrar Respondeu a bruxa Salomé Suas meias estão sujas Eu tiro as meias Eu tiro as meias Disse a mãe E assim fez Deixe-me entrar Repetiu a mãe Quero os meus filhos de volta Você ainda não pode entrar Disse Salomé Seus pés estão sujos Eu vou cortá-los Disse a mãe E foi saindo Como se fosse mesmo fazer aquilo Mas em vez de cortar os pés Deu um jeito Escondê-lo debaixo da sua saia E voltou de joelhos Até a cabana da bruxa Deixe-me entrar Pediu de novo Quero os meus filhos de volta Quando Salomé Olhou por baixo Pensou que a mãe Não tinha mais pés Deixou ela entrar Depois Apontou para a mesa Aqui estão seus filhos Se você conseguir adivinhar Quem é quem Não vou comê-los no jantar E você só tem uma chance A mãe continuou Com os pés dobrados Para trás E caminhou até a mesa Como conseguir adivinhar O alimento Que era cada criança Desesperada Olhou para a cesta Que tinha as coisas Que os filhos queriam E pensou E agora Eles nunca vão tê-las Depressa Ordenou Salomé Eu estou com fome E a mãe olhou de novo Para os alimentos Em cima da mesa Fale Ordenou a bruxa Meu jantar está ficando frio De repente A mãe descobriu O que tinha que fazer Tirando as coisas da cesta E disse Vou descobrir o alimento E cada filho Pelas coisas que ele queria O pão Quer manteiga Então é segunda-feira A torta Quer faca Então é terça-feira O leite Quer um jarro Então é quarta-feira O mingau Quer mel Então é quinta-feira O peixe Quer sal Então é sexta-feira O queijo Quer bolachas É sábado E a costela Combina com pudim de ovo Esse é domingo Num piscar de olhos As crianças voltaram A ser o que eram Abraçaram a mãe E beijaram E festejaram E festejaram um com os outros Imediatamente A mãe ficou de pé E gritou para a bruxa Conseguimos Filhos de volta Salomé Agora você vai ver E vai se arrepender De tê-los roubados E começou a correr E a bruxa Pelos arredores Da cabana Até sair Da floresta Passar pelos campos De trigo Pela cidade E finalmente Chegar a ponte Então a bruxa Salomé Pulou dentro Do rio E nunca mais Foi vista Novamente Tchau Tchau Tchau